Fala pessoal, beleza? Oi gente, tudo bem? Então hoje estamos aqui pra falar um pouco do porquê que a gente sumiu do YouTube. Então, nosso plano inicial era chegar aqui na Irlanda e fazer muito conteúdo toda semana pra vocês. Porém, quando chegamos a gente se deparou com uma rotina completamente diferente, né? Uma realidade totalmente diferente que a gente não imaginava que ia ser tão intenso. Exato, novos desafios, estudar, trabalhar. Então, com essa rotina intensa, acabou que a gente não conseguiu conciliar e foi deixando de lado, sabe? Mas desde o início a gente sentiu bastante essa parada, né? Porque era um propósito bem forte nosso. Então, tomamos a decisão de que vamos voltar e vamos retomar esse projeto, que era o nosso projeto número um, quando a gente veio pra cá. A gente decidiu que a partir de abril estaremos voltando o canal do YouTube com dois vídeos semanais, igual era anteriormente. Isso aí, gente. Estamos de volta. A gente pede também o apoio de vocês, né? Pra dessa vez aí nos apoiar, pra gente não parar no meio do caminho de novo. Compartilhar, daquele like. Compartilhar, manda pra um amigo que tu acha que seria importante ou sabe que tem alguém que tá querendo morar fora ou fazer o intercâmbio. Compartilha lá, curte. Porque quanto mais vocês nos incentivarem, a gente vai ver que vocês estão gostando do conteúdo, né? É importante pra gente saber, né? Se os vídeos que a gente tá gravando tá sendo importantes pra vocês. Então, comenta aí, compartilha com os amigos e nos apoia nessa retomada aí. E deixe também nos comentários os assuntos que vocês querem que a gente traga pra cá, pro canal. Claro que a gente já fez oito vídeos, mas deixe no comentário qual é a tua dúvida, qual o vídeo que tu gostaria de ver por aqui, que a gente vai tá gravando e vai tá trazendo mais conteúdos. Exato, porque esse é o nosso objetivo. Ajudar vocês que estão vindo morar no exterior, que estão vindo fazer... Que quer emigrar, que quer fazer intercâmbio, enfim... Nos chame no privado, vamos trocar essa ideia que a gente quer ver cada vez mais brasileiro pelo mundo aí. Bem-vindos de volta. Vamos!